Galera, esse é o trailer da terceira e talvez última temporada de What If, e diferente das outras temporadas, essa vai ter mutantes então nesse vídeo a gente vai destrinchar junto esse trailer, vamos identificar os episódios, o conceito de cada um desses What Ifs os personagens, os possíveis vilões escondidos como por exemplo Kang, todas as referências dos quadrinhos e claro no final a gente vai falar sobre a tempestade com Mjolnir, e eu vou contar pra vocês a história completa do martelo dela do início até a última vez que ela usou, eu vou trazer pra vocês o exato What If que eles estão adaptando com essa tempestade, ok? essa análise aqui eu garanto pra vocês, é um dos vídeos mais nerdísticos que o canal já fez nos últimos tempos a gente preparou com carinho, está com muito conteúdo pra vocês, então pega a pipoca e fica comigo até o final Eu sou o Tempestade, a deusa do tropão! E Neste Lanx, Peter é aqui! Essa terceira temporada parece estar numa pegada bem parecida com a segunda, vão ter alguns episódios de True What If, vão ser aqueles episódios que mesclam alguns filmes do Sam, mesclam alguns personagens e eventos Nesses episódios talvez introduzam alguns personagens, algumas variantes importantes pro grande finale da temporada Por outro lado vão ter episódios focados na trama principal com a Capitã Carter e a Kaori, que são as protagonistas da série desde os últimos episódios da segunda temporada Nem todo mundo gostou disso, mas estamos aí de novo, agora vamos ver quais episódios a gente consegue identificar nesse trailer, bora pros tópicos! Kate Bishop e Shang-Chi no Velho Oeste Bom, eu não sei quem foi que teve a ideia de julgar a Kate e o Shang-Chi no Velho Oeste Isso tá muito aleatório, inclusive, né? Tipo, eu não sei se vai envolver viagens num tempo ou algo do tipo Mas se envolver, eu diria que o Arif pode ser a solução pro problema do Kang O Jonathan Majors, ele foi julgado culpado no tribunal, foi demitido da Marvel Os planos então de concluir a fase 6 com o Kang, tipo, passaram a ser planos pro doutor destino do Robert Downey Jr Então assim, tem várias pontas soltas relacionadas ao Kang no Sam Eu acho então que o Arif abordando tramas multiversais poderia ser o lugar pra solucionar algumas dessas pontas soltas Essa é a minha teoria, galera, mas eu continuo confuso do porquê da Kate Bishop e Shang-Chi no Velho Oeste Como é que eu vou falar isso aí? Ao menos ela é tão boa arqueira em cima de montaria quanto os nativos da época E ele vai se dar bem quanto os pistoleiros, ok? O Shang-Chi dos quadrinhos, eu sei que daria Uma vez atiraram na cara dele, ele agarrou a bala com os dentes E ainda cuspiu ela de volta no cara Meu Deus, tô te falando Quadrinhos é quadrinhos, o cara tá enxergando a bala, vai reclamar Mas é como eu falei, se fosse pra pegar uma referência ou resposta Eu diria que foi quando alguns membros dos Vingadores foram pro passado perseguindo o Kang Que tinha levado o Gavião Arqueiro pra época do Velho Oeste Então assim, agora que a Kate é a nova Gavião Arqueiro Ela é a nova Hawkeye do UCM Quem sabe eles não estejam aí adaptando essa história Mas já coloquem nos comentários se você acha que essa ideia de usar o Kang como vilão de Arif Seria uma boa solução pras pontas soltas dele Soldado Invernal e Red Guardian Galera, pra aquecer o público pra essa dinâmica dueto entre o Bucky e o Alexei A Disney resolveu fazer um episódio focado neles pela estrada Parece que eles estão sendo perseguidos pela SHIELD Até o plot é parecido com Thunderbolts Talvez a ideia de Thunderbolts já tenha vindo inclusive do roteiro desse episódio Já que esse episódio estava justamente programado pra sair na segunda temporada Cara, similaridades estão bem na cara, são bem claras Alguma conexão tem aí Howard, o Pato e Darcy Lewis no espaço Bom, eu imagino que essa variante do Howard e da Darcy Sejam aqueles que casaram no episódio de Thor festeiro lá na primeira temporada Meio absurdo, né? Mas se você reassistir o episódio 7 da primeira temporada Você vai ver que sim Howard e Darcy se casaram E como Howard vive no espaço A galera da festa que vinha pra Terra era toda do espaço É de se esperar que a Lua de Mel seja uma aventura no espaço também Talvez eles visitem algum planeta conhecido do Samir Tipo Sakar Inclusive a nave que eles usam parece ser uma nave de Sakar É um planeta que a galera vai pra assistir competições, né? Jogos, lutas, corridas Deve ser um lugar bom pra se curtir Deve passar um Lua de Mel, umas férias, né? Mecha Vingadores Bom, o episódio que mais me hypou na estrela foi esse episódio aí O episódio dos Mecha Avengers A formação dos Vingadores nesse time é meio que os heróis da fase 4 e 5 do CM Sam como Capitão América A Millennium Red Guardian do filme da Viúva Negra Shang-Chi Monica Rambeau, Cavaleiro da Lua Olha isso, cara E assim, a estética da parada tá bem legal O shot do Capitão andando na praia com o Mecha dele na água Porra, aquilo tá lindo Eu acho que a galera de casa vai vibrar na parte do Megazord Na hora que junta os Mechas todo mundo Porra, aquilo ali foi irado demais, cara Curti muito E a forma como Megazord vai se juntando Pô, faz o grito de guerra dos Vingadores ter muito mais sentido Avengers Assemble Porque Assemble é montar Tipo, eles realmente estão Assemble as partes dos Mechas Porque tipo, Avengers Assemble seria como Vingadores, montar, juntar Isso seria tradução Então foi uma baita sacada Usar o grito de guerra como chamado para montar o Avenger Que é o Megazord deles Pô, top demais Lembrando que isso aí foi inspirado na história dos quadrinhos Avengers Mecha Strike Lá o Tony Stark e o T-Challenge constrói Mechas para todos os Vingadores E nessa história tem kajus parecidos com um pedacinho do kaju que apareceu no trailer Será que eles não estão escondendo o Kang nesse trailer aí? Rapaz Dormamo vs Zeus Eu posso estar enganado e esses dois episódios não terem conexão nenhuma com o outro, ok? Mas eu senti que o trailer está tentando passar para a gente uma noção de conflito cósmico Acontecendo entre Zeus e Dormamo Bem diferente do Zeus Busha de Thor, Amor e Trovão, entende? A gente está vendo ali um Zeus bem divino, nas nuvens Como ele deveria ser, pô Aqui sim está parecendo o Sky Father Quase uma entidade, entende? Um nível baixo de entidade Poderoso demais, tipo o Jim E se tem uma coisa que eu acho que o Ary faz bem Ao menos bem melhor inclusive que o UCM É mostrar o real nível de poder dos personagens O nível de imponência, destruição que eles podem fazer Em um Aryf você vê o planeta sendo estourado Nesse trailer mesmo tem, inclusive, né? Nas outras temporadas você vê a galáxia sendo engolida O universo sendo destruído Então esse é o nível de poder digno de um Sky Father Ou de uma entidade cósmica, sabe? Uma entidade abstrata, tipo o Dormamo Ou um Celestial Esse é o nível desses seres, ok? Enquanto nos live actions do Sam Você vê Celestial usando as joias do poder para destruir o planeta Você vê o pai do Peter Krill, que é um Celestial, trocando soco com o Rochland O próprio Thor, você vê ele lutando parece que ele só joga os caras para longe Não tem aquele poder que as lutas nos quadrinhos mostram, sabe? Então como o Aryf é a animação Deve ser mais fácil de fazer essas cenas que demonstrem, sabe? O real poder dos personagens, isso é maneiro demais Isso pra mim, cara, deles conseguirem abordar essa escala de poder É um baita ponto positivo de o Aryf Ai, falando em escala de poder Agda Harkness e Kingo vs Celestiais Alguns trechos desse trailer mostram um episódio que vai ser protagonizado por um duo Meio inesperado, né? Uma dupla inesperada Kingo era aquele Eterno que o poder dele era aqueles tiros de energia lá no filme dos Eternos Um dos mais legais do filme, inclusive, pô, gostei pra caramba daquele poder Quem acompanha aqui o canal sabe que eu adorei Eternos Eu gostei de verdade Acho que foi um filme muito injustiçado pela galera na época Enfim, né? Gosto é gosto E assim, infelizmente, esse é o tipo de episódio que ninguém vai estar muito interessado em ver Mas eu tô curioso Provavelmente esse horário vai se passar na época dos filmes dos Eternos Eu acredito que os Eternos não vão responder ao chamado Então é uma história que vai trazer dois Celestiais O Celestial sonhador, Tiamuto, que vai sair de dentro da Terra E o Celestial que parece o Aristem lá do pós-credito Que levou os Eternos pra longe da Terra e deixou lá o... o Jon Snow Viúvo Reparem, galera, inclusive que ele aparece no trailer com a Agatha e o Kingo na frente dele E esses dois vão dar um jeito de usar magia e poder Celestial Vão usar unimente, né? Eu não sei o que vão fazer Mas a Agatha vai desbloquear uma transformação Celestial gigantesca lá Ela fica maior que a Terra, cheia de símbolos Celestiais Visão Branco vs Todo Mundo Esse episódio vai ser meio que uma grande guerra do Visão contra todo mundo Lembrando que esse é o Visão Branco que é Sword Montora Com os restos do Visão lá no final de WandaVision Então a gente não tem a informação ainda se ele tá sobre o serviço da Condessa ou algum órgão secreto Se ele tá consciente tentando encontrar o propósito dele já que ele é uma página em branco, entende? Tipo, ele tá completamente vazio Tá com a memória virgem A gente não sabe se a programação do Ultron assumiu ele, o que é provável também Já que ele vai ser um grande vilão nesse What If Ele tá montando uma base no naufrágio do Titanic E nessa cena a gente vê que vai estar todo mundo contra ele A Humanidade, os Magos representados ali pelo Wong Wakanda representada pelo Okoye E Asgard representada pela Valkyria A Hyri como aliada de Wakanda vai estar lutando contra eles também, sabe? Numa espécie de armadura branca Que lembra um pouquinho o estilo da armadura endossimbionte do Homem Desferro Superior E repara galera que nessa cena ela tá cercada de robôs do Visão E todos eles são meio cabeçudos, estranhos Isso porque esse é o visual original do Visão Esse é o Visão original, antes dele ser um personagem da Marvel Comics, ok? Esse é o Visão da época da Timely Comics Pô, é tempo pra caramba E não, não comprei na Banda do Jornal Olha que referência interessante essa Eu acredito que esse episódio vai abordar uma guerra generalizada Com aquelas embarcações de Asgard, com os maquinários de Wakanda E o caramba, pô, vai ser maneiro demais E o momento onde os quatro líderes dos povos Vão encontrar o esconderijo do Visão Branco e tentar derrotar ele Porque muito provavelmente o Visão tá controlando o exército dele à distância Você pode ver, galera, que nessa cena o Wong cria uma armadura pra esse quarteto Que inclusive é uma coisa que eu sempre reclamo como universo cinematográfico Marvel Trata os magos como se eles fossem lanternas laranjas da Shopee Sabe, pô, os caras eram pra ser os mais versáteis do universo Mas só ficam fazendo construtos em laranja É o que o Semi faz, cara Enfim, reparem vocês que é como Apesar do trilho jogar as imagens fora de ordem Essa cena de preparação dos quatro no Corredor Se passa pouco antes do frame que a Okoye Com essa mesma armadura que o homem, que o Wong deu Tenta enfiar uma lança nas costas do Visão Branco Em outro frame, o Visão surge do chão com um exército de armaduras parecidas com as do Homem de Ferro Mas com uma luz roxa lilás acesa neles, né O que é estranho Robôs com essa cor de luz na Marvel costumam ser sentinelas Sim, galera, os sentinelas caçadores de mutantes, exatamente Então quem sabe esse Visão Branco não tem um papel que talvez seja um pouquinho maior Que ser só um vilãozinho episódico, né, só de um episódio A gente sabe que vai ter mutantes nessa temporada E assim, apesar de eu não gostar da explicação pra tudo no Semi-V do Tony Stark Existe sim essa possibilidade do Visão aparecer em episódios em que ele caça mutantes com as armaduras do Tony Indecifrável Bom, tem algumas cenas que são só um frame de algum episódio Aí fica difícil decifrar do que se trata Mas ao menos dá pra gente saber que alguns personagens vão fazer presença Tipo Caecilius, Yondo, Hulk O que me deixou curioso foi o mistério Se aquilo ali é mesmo mistério, significa que a Sony liberou o personagem Então pode ser que seja um episódio com mais referência ao Homem-Aranha e a personagem que a Sony tem os direitos, cara Até porque eu imagino que seja mais fácil negociar esse tipo de coisa por um único episódio, entende? Só que eu tô achando o traje desse mistério aí, muito parecido com o visual dos Visões da Timely Comics que eu falei pra vocês E se você for analisar essa cena da Hyrie, realmente parece que ela tem uma ilusão Então, será que tem uma mistura de conceitos aí? Porque existe a possibilidade do Visão ter hackeado toda a tecnologia do mundo Então tipo, ele tá usando a tecnologia do mistério com aqueles cabos lá Ele tá usando as armaduras do Homem de Ferro E se for isso mesmo, cara, só imagina que ele pode acessar tecnologias de viagem interdimensional Não tem limite pro que ele pode fazer E o Visão é realmente bem apelão assim O hacking dele é bem apelão Então se a minha teoria estiver correta, eu vou até gostar desse caminho, cara Plot principal Bom, a função dos vigias é vigiar Eles nunca devem interferir, é só olhar É proibido pra raça deles, cara É um juramento que eles tomaram no início lá dos tempos, entende? No início dos tempos Só que a gente viu nas temporadas anteriores de War Eve a quantidade de vezes que o Wat, que é o vigia principal, abriu aquela Exceçãozinho, ok? Ele interferiu Ele se envolveu várias vezes Isso é um crime capital pros vigias Então eu acredito que agora o julgamento dos superiores deles chegou Uma hora a água bate na bunda, mesmo naquela bunda gorda daquele vigia Esse julgamento aconteceu algumas vezes nas histórias em quadrinhos também Então, cara, eu acho que faz bastante sentido a conclusão dessa temporada ser sobre os vigias Até porque tá um clininho de que essa terceira temporada vai ser a última de War Eve O que meio, logicamente, que pede uma explicação, sabe? Uma contextualização maior sobre o vigia, a gente vai querer saber E outra coisa é que as protagonistas de War Eve vão estar junto com ele A Kaori e a Capitã Carter E a novidade é que nesse núcleo de protagonistas aí A Disney vai introduzir uma nova personagem original pra essa temporada também Uma personagem que não existe nos quadrinhos Igual a Kaori foi introduzida na segunda temporada E essas três juntos vão ser a trindade de War Eve Tempestade com Mjolnir Galera, o momento de maior hype no trailer foi ver a Tempestade mitando Contra o que parece ser os tentáculos do Shuma Gorá É normal o hype com isso, lógico, tipo, foi uma surpresa Até porque os personagens de War Eve, na maior parte, são personagens assim Sem muito apelo popular São personagens das fases 4 e 5 da Marvel Ou são vilões irrelevantes dos filmes de origem Coadjuvante, figurante Não é comum um personagem de peso ser introduzido no semi pelo War Eve Mas a Tempestade chegou mitando como deusa do trovão Segurando, portando o Mjolnir e tudo Porra, cara, isso é maneiro Então eu acho que seria legal eu trazer pra vocês os momentos nos quadrinhos Em que ela teve o poder do Thor e o Mjolnir Bom, a primeira dessas vezes foi na época em que ela perdeu os poderes Vocês viram isso em X-Men 97 E nessa época o Loki restaurou e amplificou os poderes que ela tinha Dando pra ela um Mjolnir feito pelo Anão Ferreiro, o Eitri E encantado com a magia do próprio Loki, esse martelo foi chamado de Stormcaster Obviamente ele não era tão poderoso quanto o Mjolnir padrão Que é cheio de encantamentos do Odin Passa bem longe, inclusive, do poder do Mjolnir real Mas a magia do Loki é poderosíssima também, entende? Então assim, a tempestade ainda estava mais poderosa que o normal dela com os próprios poderes A Aurora, cara, ficou mega empolgada de ter os poderes de volta e morar com os deuses de Asgard Mas é claro que o deus da mentira só queria usar ela Então no fim ela recusa a proposta e vai embora com os X-Men Os X-Men que ajudaram a Aurora a não cair na lábia do Loki Aí muitos anos depois, na época que a Aurora era a rainha de Wakanda E estava casada com o T'Challa O Thor leva o Stormcaster pra ela E quando ela toca no martelo, ela fica em controle do Loki e tenta matar o Thor Já era de se esperar que tinha uma atrapaça do Loki envolvida, né? Ele não é chamado de deus da atrapaça à toa, porra, cara Então ali, em Wakanda, a Aurora e o Thor tiveram uma luta curtinha Mas daí o Thor foi lá e destruiu o Stormcaster com o Mjolnir É como eu falei pra vocês, galera, não dá nem pra comparar o nível dos dois martelos Thor e o Mjolnir são muito mais poderosos, cara, porra Depois do Multiverso Marvel ser resetado em Guerra Secrets Algumas coisas estavam diferentes no mundo, né? Alguns pequenos detalhes Foi bem parecido com quando o Ben usou o Island X pra recriar o universo Depois do universo ter sido deletado pela Nick Larg Voltou tudo, mas com várias coisas diferentes E um desses detalhes que voltou diferente depois de Guerra Secrets Foi que o Stormcaster estava de volta A Tempestade não sabia disso Mas um dia ela estava desesperada lá com a claustrofobia na prisão Ela estava presa com um colar inibidor de poderes, ok, dentro da prisão E ali ela conseguiu sentir o Stormcaster em Asgard Aquele colar podia inibir os poderes científicos como, por exemplo, o Gnx Mas não podia inibir o elo mágico e divino que ela tinha com o Stormcaster Depois que o Stormcaster veio de Asgard até a Terra A Aurora ficou com ele por um tempo Até porque, porra, é um baita buff nos poderes dela Ela fica bem mais poderosa Ela mesmo diz que nunca viu um poder igual aquele, né? Que era um poder palpável Mas ela acabou prestando todo o poder do martelo pra derrotar um deus E assim que acabou a magia do Stormcaster, ele virou pó Era o martelo da Shopee, cara, estragou rápido, falei pra vocês Bom, esse foi o fim da carreira da Tempestade como deus do Trovão no universo principal No universo meio-meio, né? Pra não dizer que ela nunca foi deus do Trovão Recentemente o Thor chamou alguns que já ergueram Algum tipo de mioninha no passado A Aurora estava no meio E como o Thor é um Sky Father agora, né? Já que ele tem a ódio e força do pai dele Ele pode permitir que todos usassem o martelo junto com ele O Mioninho ficou passando de mão em mão pra todo mundo manter a transformação durante a luta Agora, contando outros universos fora do meio-meia Ela apareceu algumas vezes portando o Stormcaster Um exemplo foi no mundo a la Game of Thrones que o Doutor Destino criou em Guerras Secretas Lá os Thors eram policiais divinos do Doutor Destino Cara, você tinha a polícia, era o batalhão de Thors E a Tempestade era uma dessas policiais Era bem interessante a dinâmica deles atuando nos reinos, sabe? Prendendo os criminosos Eles na folga, indo num bar só pra Thors, cara, pendurando os martelos Guerras Secretas foi uma saga sensacional Estou falando da de 2015, ok? E isso está pra ser adaptado no cinema, né? Vingadores Doomsday e Vingadores de Guerras Secretas estão vindo aí Ok, mas focando agora Focando no Arif, ok? Curiosamente tem um Arif nas HQs Que mostra um destino diferente pra quando o Loki oferece um martelo pra Tempestade recuperar os poderes É uma história bem complexa, sabe? Que toma rumos diferentes Completamente diferentes da história original Nesse Arif, o Thor transformado em Sápia e a Tempestade luta numa arena Aí ela quase mata a Tempestade tentando pegar a alma dela Mas o Mancha Solar, aquele mutante brasileiro, entra na frente pra salvar ela e vai de Arrasta Eu falei, é uma história bem complexa e grande pra eu explicar tudo aqui, mas Pra resumir, no final dela o Thor coroa a Tempestade como rainha de Asgard Ela vira uma rainha bem temente à lei, inclusive Seguindo todas as leis antigas de Asgard Enquanto Thor vira o protetor da Terra Ele vai viver em Midgar, Midgar é a Terra E os mutantes fazem o caminho oposto Eles saem da Terra e vão tudo viver tranquilos em Asgard Sem se preocupar com serem caçados pelos humanos Aí o Noturno vira membro dos três guerreiros, vampira casa com o Fandral Cara, é legal isso Foi um fim praticamente perfeito pros mutantes Agora indo pro desenho, se vocês notarem bem Essa Tempestade do Trel não está usando o Stormcast aqui a pontudo Ela está usando o Mjolnir, quadradão, bem retângulo, ok? O que significa que ela deve ter herdado o Mjolnir do próprio Thor Então considerando que o Thor é o herdeiro do trono em Asgard Eu diria que faz bastante sentido essa Tempestade aí ser inspirada na Tempestade do Warif das HQs A Tempestade que vira em definitiva a deusa do trovão e senta no trono de Asgard Seria legal ver uma adaptação desse Warif na animação, imagina só Tipo, ver um episódio só com os mutantes que foram morar em Asgard com a Tempestade e com os deuses Ver os mutantes num paraíso sem humanos caçando eles Seria maneiro isso Faz sentido essa adaptação pra vocês? Enfim, essa foi uma análise mais nerdística, sabe? O trailer trouxe muito conteúdo pra gente analisar Por isso que a gente achou que fica melhor trazer esse conteúdo mais nerd pra vocês Mais denso nesse vídeo, sabe? Eu vou cortar pra falar minha opinião sobre o Warif em outro vídeo porque já é outra pegada Eu vou entrar nos temas mais polêmicos também, ok? Vocês sabem, quando é pra falar de polêmica tem que ser vídeo separado Esse aqui é pra quem é fã da Marvel Pra quem quer falar de nerdice, nerdice puro E o outro vídeo vai ser pra gente trocar opiniões sobre os rumos que o Warif tá tomando, ok? Se vocês curtiram, já deixa um like aqui Se vocês quiserem ajudar a gente no Ibeste, deixa as oito categoriza aqui A gente precisa do voto nas oito Se vocês votarem só nas primeiras, a gente não leva as oito, cara A gente quer levar as oito Vai ser uma festa gigantesca na casa Pra gente trazer muito mais conteúdo pra vocês, aproveita Faça isso pela gente Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho Sem sininho não funciona, cara Você fica por fora do que tá acontecendo Você precisa ser notificado Nessa plataforma, nesse canal Porque são vídeos temporais, vídeos noticiosos Obrigado por isso, até a próxima Fui, uhuuu